Os eventos e personagens desse programa são fictícios inspirados em fatos históricos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Suleiman 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 Sultana Suleiman 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 O Pachá me chamou? Tudo o que aconteceu dentro daquele quarto não vai sair daqui. E não comente isso com ninguém. Pachá, eu... Olha, você me entendeu? Não se preocupe, isso vai ser um segredo entre nós dois. Você vai sair do palácio com um noivo em um casamento. Eu vou dar um jeito. Como vão, senhores? Olá. Senhor Ahmed. Seja bem-vindo, senhor Nasu. Que vento o trouxe para esses lados? Foi o vento do Sultão Suleiman que me fez voar até aqui. O nome desse homem é Léo. Ele é da Crimeia. Ele é artista e teve o privilégio de pintar o quadro de Nossa Majestade, o Sultão Suleiman. Por ordem do sultão, ele agora irá trabalhar aqui. O Léo tem muito o que aprender com os senhores, mas tenho certeza que os senhores também vão aprender muito com ele. Escuta, Léo. Ele é o encarregado dos artistas do palácio. E é muito bom. Muito bem, senhor Nasu. Desse jeito, eu vou ficar encabulado. Estamos só começando. Nós ainda temos muito o que melhorar. Falou com o Mustafa? Ele disse que quer ver o Mehmet. E falei que a gente ia depois da aula. Vem, me ajuda aqui. Gussá, por que está com essa cara? Ontem também estava assim. Tem algum problema? Eu estou cansada da Nigar Kalfa. O que ela fez? Nada. Mas... Não confie nela, Sultana. É claro que não confio nela. Como todos, ela só pensa em si mesma. Enfim, aquele homem, o tal pintor, eu perguntei sobre ele e ela não gostou. Isso me deixou desconfiada. Precisa ficar atenta. O rei? Seja bem-vinda. Sultana, estava preocupada com você. Achei que não estava bem porque o senhor passou a noite aqui. Está tudo bem? Não consegui pregar os olhos a noite toda. Não se preocupe. Como vê, estou bem. E o retorno do Ibrahim e a preocupação da minha família ajudaram muito. Eu insisti para o sultão e ele ficou essa noite. Uma honra. Vem por aqui. Me acompanha. Sadika? Pois não, Sultana? Peça para preparar um charbá e alguns pães que a Oren adora. Bem-vinda, Sultana. É muito bonito. Muito refinado. Senhor, na sua, isso é muito difícil. Não se preocupe. Em pouco tempo você vai aprender tudo. Tudo bem, meus senhores? Bem-vindo, Grão Vizir. Por favor, por favor. Fiquem à vontade. Sua presença é uma honra. Senhor Ahmed. Nasceu. Então, Senhor Leo, você gostou daqui? Aqui temos grandes artistas. Eles são como estrelas nesse mundo. Você tem muita sorte. Sim, Pachá. Obrigado. Pachá, logo o Leo vai aprender tudo graças a esses artistas. Bordados, miniaturas, vai aprender todo tipo de coisa. Leo, eu quero pedir uma coisa. Estou ouvindo, Pachá. Eu quero que me desenhe um pássaro. Somente um. Um Simurg. Desenhe para que eu possa fazer um broche com ele. Está certo, Pachá. Farei o que pediu. Eu só preciso de um tempo. O tempo é curto. Nasceu. Senhor Celebi. Até logo, senhores. Isso é uma oficina. E temos uma ordem. Aqui não importa de onde você vem. Deve obedecer nossa ordem. E também me obedecer. O sultão tem muito carinho por esse palácio. E deve estar muito feliz. Ele e o Ibrahim trabalharam até muito tarde. Eles gostam de trabalhar juntos e também se distraem. Eu também sinto uma paz aqui. Vamos almoçar juntas de novo? Você pode trazer as crianças para brincar lá no jardim? Eu preciso de companhia. E gosto muito das crianças. Elas me fazem bem. Ainda não consegui esquecer aquela noite horrível. Eu sei. Mas esquece. Já passou. É passado. Eu sei disso. Mas eu queria muito ser mãe. Então precisa engravidar de novo. Um filho vai te fazer bem. O Ibrahim também vai gostar. Uma criança sempre é uma bênção. Sultana. Me desculpe interromper. Chegaram os móveis novos. Onde nós colocamos? Depois eu vejo isso. Pode ir. Vai tranquila. Eu posso esperar. Vou ficar aqui. Certo. Tudo bem. Senhor, o Leo já está na oficina e começou a trabalhar. Passei lá quase agora. Ótimo. Vai ser bom. Ele vai ganhar conhecimento. Sultão, o Pachá Eias está aqui. O que será? O que será? E τι? O que será? O que será? Gosto. O que será? O que é isso? Que assunto é esse tão importante, Pachá? É o Pachá Ferrará. Estamos recebendo muitas queixas a respeito das ordens que foram decretadas na Semêndria, senhor. E já investigaram qual é a raiz desse problema? Senhor, antes de trazer essa notícia, fiz todas as investigações necessárias. E as queixas têm fundamento. Há mais alguma coisa? Não, senhor. Então pode sair. O que você acha, Ibrahim? Temos algum problema? Senhor, se me permite, eu posso aplicar… Ainda não é o momento de aplicar qualquer tipo de castigo ao Pachá Ferrará. Primeiro, irá apenas observar e também escutará com atenção as queixas que os servos tiverem sobre o desempenho do Pachá Ferrará. Não se preocupe, farei do jeito que o senhor pediu. Onde é o rei está? Não sei, Sultana. Ela pode ter ido ao jardim. O rei? Sultana. Estava te procurando? Onde foi? Me perdoe. De uma hora pra outra eu me senti mal. Me subiu um calor. O que mais você sentiu? Uma dor na barriga. Deve ser passageiro. Sultana, eu acho que é melhor voltar para o palácio. Se me permitir. Se quiser deitar, não tem problema? Vai ficar tarde. E eu tenho as crianças. Tudo bem. Não tem problema. Pode ir. Manda lembranças para as crianças. Sadiqa, acompanhe a Sultana Ohren. Atenção! Sadiqa, isso é seu? A Sultana Tissi não usaria esse tecido. É muito barato. Estava caído na escada. Sim. É meu, Sultana. Me perdoa. Sadiqa, toma cuidado. Não corra tão rápido. Ou pode cair. Abeira. Mãe! Suleyman, enquanto fico aqui esperando o seu amor, como pode ficar por aí com outras mulheres? Eu não sou a Marie de Vran. Não faz isso comigo. Não faz isso. Suleyman. Como foi o seu dia? O que você fez? Pensou em mim? Claro que pensei em você. Eu não fiz quase nada. Só vi a Elhen. Então, o que ela queria? Ela estava preocupada comigo e queria me ver. É muito gentil da parte dela. Eu desejo que seja sempre assim. Só espero que ela continue trazendo alegria e também muita paz para o coração do nosso querido sultão. Eu quero trazer a mesma alegria e paz para você. A Tissi, tudo o que eu queria, eu já encontrei em seus olhos. Perdi meus medos e pude seguir em frente. Agora estamos juntos em um mar de felicidade. darüber de começar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Beleza. É ótimo. Perdão, perdão. Ayala, me ajuda. Por favor, não me deixe pensar nisso. Coisas, eu não posso. Para, 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 para. Nigar Kalfa! Está querendo arrumar a encrenca? Fique calma. A minha sultana quer te ver. Eu só vim te avisar. Por acaso você contou daquele dia? Eu vou arrancar sua cabeça. Eu juro que não falei nada. Eu acho bom mesmo. Se não, eu vou contar para o Pachá Ibrahim tudo aquilo que você fez. Anda, vamos lá. Sultana. Sumbuaga. Diga, minha sultana. O que você quer aqui? O sultã mandou chamá-la. Sultana? Dá licença agora. Eu vou me arrumar. Por que você está aqui ainda? Está bem. Mandou me chamar, sultana? Senta aqui. Obedece. Eu vou te dar esse presente agora. Você vai falar o que sabe. Se me contar, eu vou te dar mais. Além disso, é bom guardar segredo. Não é mesmo? Sultana, eu... Toma. Pode pegar também. Eu desconfio de uma coisa. Mas preciso ter certeza. Sem estar segura, eu prefiro não causar mal-estar para ninguém. Entendo. Mas vou esperar novidades. Se eu gostar do que me contar, você pode ser criada do sultão. Criada do sultão? Meu senhor. Olá, doce, o rei. Minha sultana querida. Ontem não consegui voltar. Fiquei trabalhando com o Ibrahim. Mas vamos compensar essa noite. Pedi para arrumarem a varanda com a vista para o canal. Está tudo bem? Por que está com essa cara? Suleiman, quando o senhor está fora do palácio, eu sinto uma grande dor. Pedir para avisarem, ninguém falou. Me falaram sim. Mesmo assim. Qual é o problema? Por que você está querendo chorar? É que... Eu já falei. Senti medo. Se acalma. Estou aqui. Vamos sair. Pachá Ias. Diga, Sr. Mufti. O sultão não vai participar da nossa reunião? Eu estou doente, mas mesmo assim eu vim. Não é preciso. O pachá Ibrahim estará presente. Não basta? Se o sultão Suleiman quer que seja assim, não tem jeito. O grão-vizir, Pachá Ibrahim. Em nome de Allah, o misericordioso, ilumine nossos pensamentos. Ó Allah Todo-Poderoso. Em nome de Allah, vamos começar a nossa reunião. Pachás, prezado Sr. Mufti, primeiramente, vamos conversar sobre o problema crescente do Pachá Ferhat na Semêndria. Chame o súdito da Semêndria. Vamos escutá-lo agora. Qual é o seu nome? Yahya, meu estimado grão-vizir, eu sou de uma comunidade rural. Foram dez dias até aqui. Seja bem-vindo, Sr. Yahya. Fale qual é o problema. Eu estou com muitos problemas. Não sei como falar. Sr. Yahya, fale sem medo. Todos nós estamos aqui para solucionar os problemas. Isso é uma premissa do nosso sultão Suleiman, que se esforça para manter a justiça em nosso império. Não tenha medo. Fale. Senhor, eu não entendo os soldados rebeldes. É que eu também estive com eles e só percebi carinho e respeito. Eles estavam fingindo. E por que eles queriam me matar? E por que quiseram incendiar o palácio? É bom ter carinho e respeito. Mas só isso não é suficiente. Eles devem temer. Somente o necessário para te respeitarem, mas é importante. Entendeu? O Pachá Ferrat mudou nossas leis e também decretou novos impostos para todos. Ele está cobrando pelo uso da terra, tributos e impostos por todo tipo de coisa para poder pagar os impostos cobrados pelo Pachá Ferrat. Eu já vendi cinco vacas. Agora só tenho duas. Temos que esconder as galinhas para não serem levadas. Todos estão passando fome. Me ajude-nos. Se não entrega nada, Ele não tem dó. Ameaça queimar as casas e os animais. A corrupção não tem mais limites. As pessoas sofrem mais a cada dia. E a situação saiu do controle. Por isso venho pedir em nome do povo. Esperamos que a justiça do nosso sultão possa resolver rapidamente os nossos problemas na semêndria em nome de Alá, meu prezado Pachá. Tem algo mais a falar? Esperamos a justiça do sultão, mas também do senhor Pachá. Pode-se retirar. Isso só é resolvido com a justiça do nosso sultão. Nós todos já sabemos como isso funciona. Será que pode explicar melhor, senhor Mufti? Pachá Ibrahim, sabe a minha opinião. Se ele tivesse sido castigado pelo sultão, eu tenho certeza que agora não haveria problema. Isso já tinha acontecido. O Pachá Ferrar tinha feito muita coisa errada. E mesmo assim, ele recebeu um castigo leve. Como o protegeu, a coisa piorou. A administração é um trabalho difícil. Que, segundo Alá, é uma responsabilidade do sultão. Se aceitamos a corrupção, o império vai a ruína. E se a justiça falha, o Estado fica mais fraco. todos os erros aos poucos são cobrados. Cedo ou tarde, a justiça sempre será feita, senhor. Senhorita Nigá. Você está louco? Por favor, entregue para a sultana o rei. O que é isso? Eu não quero esse ouro. Pode levar. Sua atitude é vergonhosa. Vergonhosa? Sim, vergonhosa. Por que isso é vergonhoso? Você deve aceitar. Isso já basta. Eu agradeço muito, mas eu não posso aceitar isso. tudo bem. Eu levo. Eu, eu não posso aceitar isso. Eu já tentei de tudo, mas esquecer o seu rosto é impossível. Não tenha medo. Não irei te comprometer. Eu juro pela minha vida. Não se preocupe. Achei um jeito de ir embora. Então o ouro não é necessário. Para mim é suficiente saber que está feliz. Negar Kalfa. Parece que está em outro mundo. Ninguém sabe onde anda e está esquecendo o seu trabalho. Eu estou aqui, Sun Buu, à sua disposição. E é bom ninguém te ouvir falando assim. Tá, 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 tá. Não quero papo furado. Agora ao trabalho. Precisa receber a Sultana Beiham, que chegou hoje. A Sultana Unheim está me esperando. Não discuta. Você vai ficar com ela. Hoje vai acompanhar a Sultana Beiham. E sem reclamar. Informe que aguardamos o Pachá Ferhat da Semêndria. Peçam urgência, mas não informe mais nada. Como deseja, Pachá. E por que ele está aqui? Espero que ele não tenha vindo para causar mais problemas. Pachá Ferhat. Pachá Ibrahim, é um prazer vê-lo novamente. Pensamos que estivesse na Semêndria trabalhando, Pachá. Pachá, a Sultana Beiham queria vir. Então pensei... Quem te deu permissão para voltar à capital? Eu não lembro de ter dado ordem para isso. Tinha conhecimento disso, Pachá Ayas? Não tinha, Pachá. Pachá, não conhece os procedimentos do Império? Mesmo que seja uma urgência, não pode deixar o seu posto sem permissão. Me desculpe, Pachá, eu só... Você o quê? Não saia do palácio. O nosso sultão está muito distante. A mente dele está voando para outros lugares. Eu espero que vocês nunca se separem. Tic, 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 tic. Sultana Honhen? Nigar, vem aqui. O Sr. Léo me pediu para agradecer. E também me deu isso? Ele não quis aceitar. Disse que não a ajudou por interesse. Onde ele estava? Lá no jardim principal. Mas agora ele trabalha aqui na oficina do palácio? Então começou a trabalhar. Tudo bem. Pode ir. Me deixa sozinha. Alexandre, eu já tentei de tudo, mas esquecer o seu rosto é impossível. Não tenha medo. Não irei te comprometer. Eu juro pela minha vida. Não se preocupe. Acharei um jeito de ir embora. Então o ouro não é necessário. Para mim, é suficiente saber que está feliz. Quero que construam uma fonte no jardim, para o calor. Também poderiam fazer uma piscina. Como vão as coisas? Acho que podemos sair. Está mais fresco. Podemos ver os príncipes. Sultana, veja quem eu trouxe hoje. Beiham, filha. Que bom te ver aqui. Sultana. Senti tanto a sua falta. Fiquei preocupada. Eu também, filha. Por que não me avisou que vinha hoje? Sente-se aqui comigo. Sultana, quando soube da tragédia, não quis esperar. Eu quis vir na hora. Falei ao Pachá que queria vê-la pessoalmente. Está sério de novo. Fale, qual é o problema? Sra. Dai, não tenho com quem desabafar. Anigarkalfa está me cansando. Ela agora só fica atrás da Sultana Ren. E não faz mais nada. Você se preocupa demais. Eu já falei. Isso era óbvio. Eu te matei. Isso não é certo. Eu sou seu filho. Eu sou o príncipe. Não sou seu inimigo, papai. Não, Mustafa. Se fosse, te mataria. Mas se quer ser um homem forte, precisa levar o treino a sério. E precisa ser esforçado. Vamos mais uma vez. Sultão, príncipe. Eu vou derrotar o sultão. E também vou derrotar você. Então, eu peço permissão para me preparar, príncipe. Senhor, na reunião recebemos um súdito que veio da Semêndria. Ouvimos todas as queixas desse homem. O Pachá Ferhat modificou as leis estabelecendo impostos, descumprindo o que o Senhor ordenou em nome de Alá. Mandem chamá-lo rápido. Foi o que eu fiz. Mas o Pachá Ferhat já tinha chegado, senhor. Como? Há instantes, me deparei com ele perto da dispensa do palácio. Eu também me surpreendi. Ele veio acompanhar a Beyran sem saber de nada. Eu acho que ele já foi avisado. O Pachá Ferhat modificou a Beyran sem saber de nada. A senhora, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Por acaso, você tem algum problema? Sim, senhora. O que foi que houve? Você fica atrás da Alhém e não cumpre seu dever. O Sun Buu que foi reclamar? Eu juro que não. Não deixe de lado o meu dever. Isso eu não sei. Mas a partir de agora, eu vou observar. Foi um presente da Sultana Marie de Vran. Agora vai trabalhar. Eu não vou repetir. Ou você vai apodrecer em outro palácio. Sun Buu Lhagá, a Sultana Beyran vai ficar aqui hoje. Pode preparar um quarto. Não se preocupe, majestade. Quando a Sultana estiver no banho, vamos preparar o quarto para ela. Sultana Marie de Vran. Sultana Marie de Vran. O meu leão. Eu tenho uma boa notícia. Sabe quem chegou? Eu sei, mãe. Foi a Beyran. Sun Buu Lhagá. Peça para Beyran vir aqui para cumprimentar o Sultana Marie. Não precisa ter pressa, mãe. Não vou vê-la agora. Ainda não acabou com isso? Tem que misturar as tintas. Mas o Pachá Ibrahim que pediu, ele falou para não demorar. Deixa isso e faz o que eu te mandei. Tudo bem, senhores? Não se incomodem. Senhor Ahmed? Então, senhor Léo? Está pronto? Ah! Ah! Ótimo. Excelente. Muito bom. Pegue isso. Obrigado. Eu não quero. Eu fiz de presente para o senhor. Agradeço o seu presente. Muito obrigado. Porém, nunca mais rejeite o que te oferecerem. Porque não fica bem para a imagem do império. Em nossa cultura é assim. E agora você não é mais amador. Eu não queria ofender. Me perdoe, grão-vizir. Eu não quero. Tchau, tchau. 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 Tchau.